Você que nos acompanhou aqui pela TV Câmara e pela Rádio Câmara e também pela internet, terminou essa sessão em que os deputados finalizaram a votação da medida provisória 934 de 2020, que suspende a obrigatoriedade de escolas e universidades cumprirem a quantidade mínima de dias letivos neste ano em razão da pandemia de Covid-19, a carga horária mínima, porém, deve ser cumprida. Segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias, aliás, diretrizes e bases da educação, são 200 dias de ano letivo para a educação básica, que é o ensino infantil até o ensino médio, e também o ensino superior, que tem a carga mínima de 800 horas. Essa suspensão vai valer para esse ano letivo por causa da lei de quarentena, a Lei Nacional de Quarentena, que existe para enfrentar a pandemia de coronavírus. Essa medida provisória permite às universidades reduzirem a duração dos cursos de medicina, farmácia, enfermagem e fisioterapia, desde que o aluno cumpra 75% da carga. É a carga do internato, que acontece nos dois últimos anos de medicina, para a vivência prática da profissão, e também do estágio curricular obrigatório dos cursos de enfermagem, farmácia e fisioterapia. A ideia também é ter mais profissionais já prontos para atuarem no combate ao coronavírus. Essa medida provisória ainda tem a ela apresentadas algumas propostas de modificação, alguns destaques que os partidos podem fazer. São nove, pelo que eu vejo aqui na lista. Você pode acompanhar isso no nosso site, aqui no camara.leg.br, você vai direto na medida provisória, dá para acompanhar o texto dela, o texto da relatora, a deputada Luísa Canziani, o que foi aprovado aqui, o que está sendo discutido em relação a esse tema. Porque, inclusive, essa medida provisória, ela teve várias discussões aqui na Câmara, várias audiências públicas com especialistas para poderem debater. As discussões foram feitas pelo sistema remoto, mas com participação de vários especialistas na área de educação, nessas audiências públicas, para poder debater exatamente o texto, o conteúdo final que seria aprovado a partir daquilo que o governo propôs com o texto da medida provisória. A educação é um tema muito caro à população e todas essas medidas precisam ser mesmo acompanhadas por toda a população e por todo mundo que estuda o assunto. E isso aconteceu aqui na Câmara e agora surgiu esse relatório, o parecer foi aprovado, teve apoio majoritário, algumas pequenas discordâncias, mas o apoio majoritário dos partidos é agora. As partes que não houve concordância, os partidos, com os direitos que cada partido tem, de acordo com o tamanho da bancada, apresenta os destaques, as tentativas de modificação que vão ficar para depois. Ainda há essa possibilidade de que algum destaque seja aprovado. Normalmente, quando há um consenso em torno de um texto que é muito trabalhado, às vezes é meio difícil de que um destaque venha a ser aprovado. Bom, mais cedo, deputados e deputadas concluíram a votação da medida provisória 944, de 2020, que concede uma linha de crédito especial para pequenas e médias empresas pagarem a folha de salários durante a emergência relacionada ao coronavírus. Essa matéria segue para o Senado Federal. E uma outra matéria aprovada pelos deputados, aliás, essa que os deputados votaram agora, essa medida provisória que trata da obrigatoriedade de escolas e universidades cumpriram a quantidade mínima, ainda não foi concluída, e teve a votação que trata da questão de tributação, no caso de quando um banco, por exemplo, faz uma negociação internacional em dólar, por exemplo, ele tem que pagar um seguro para o risco daquela operação. E aí, a medida provisória que trata desse assunto sobre a questão de seguros, de garantias em torno desses, da tributação em torno dessas garantias, porque, às vezes, dependendo do valor da transação, às vezes, o que é pago como garantia acaba, por causa da variação cambial, especialmente nesse período da questão do coronavírus, por causa dessa variação, acaba sendo que as garantias que são pagas ficam muito além do que é o próprio contrato que é feito em relação aos recursos que estão sendo negociados. Enfim, essa medida provisória é uma medida provisória muito mais complexa, 930 de 2020, que também vale a pena você estudar ela minuciosamente, se você tiver mais interesse, lembrando que todos os detalhes você pode ver nas reportagens que o pessoal da agência Câmara faz e deixa tudo prontinho para você conhecer melhor os textos. Então, câmara.leg.br barra notícias. Você que esteve conosco até agora aqui pela rádio, pela TV e também pela internet, muito obrigado por sua audiência e até a próxima.